Eu vou falar E do lado de lá eu posso falar o que eu vi? Eu vi o nome da Beatriz Mas Deus falou pra mim e fala pra ele que eu trago a resposta que ele precisa hoje Sabe por que eu tô tocando no coração dessa mulher? Por causa do Miguel Eu tô tocando no coração dessa mulher Por causa da promessa que eu tenho pro Miguel Eu vou fazer no Miguel e da parte dela também vou fazer na vida da Melissa Porque Deus falou pra mim Eu contemplei o teu choro Alaba, alaba, naraba Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia